Bom dia, meus amores, começando mais um vídeo. Gente, hoje a gente... Ô, tô com o cabelinho assanhado aqui, esse cabelinho novo. Vamos envelopar o painel do quarto, mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui que eu envelopei ontem do nada, me deu a doida e eu resolvi envelopar porque tava me incomodando. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Ficou lindo, amei, viu? Deu o trabalho. Foi, eu comecei uma hora dessa, mais ou menos, meio dia e pouco, sabe? E fui terminar, eu acho que já era umas oito horas da noite, porque é grande e muito detalhezinho pra fazer, tá bom? Vou virar a câmera e vocês me dizem o que vocês acharam aí nos comentários e depois a gente vai lá pro quarto, tá bom? Olha, gente, pra quem é novo, não conhece meu painel, ele era completamente de outra cor. Eu acho que a sala ficou até bem melhor, né? Vou colocar a foto aqui, ó, como ele era, tá bom? Olha só, ficou assim, né? Tá, achei ele lindo, assim. E aqui no quarto eu coloquei a penteadeira pra mim ver se vai dar, ó, sobra um espaço até bom, né? É, que ela é suspensa, né? Tá em cima do banco. E hoje a gente vai envelopar este painel. Espero que o papel dê, né? Se não der, estamos no sal. Então, vamos envelopar daqui a pouco. Tem que lixar tudo. E eu vou mostrando, não fiz cama oposta, ó, só arrumei, falta decorar ainda. Isso é aos poucos, tá bom? Bom, minha gente, eu vou tá usando esses papéis aqui, tá bom? É, vou ter que lixar, tava até esquecendo que eu tenho que lixar isso aqui. Vou lixar, tá? E acompanho aí. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.